Vou fazer o vídeo aqui da mesa, porque agora nós invernizamos Liga aí Aqui tá os bancos, tá os pezinhos de inox Tudo certinho Os bancos também ficou bonito Aí invernizei, agora tem que esperar Seca um pouco Tem um travessão muito bonito O bancão Agora a mesa é aqui Toda de peroba Uma trava É A lateral da mesa aqui Vamos ver Mostrar Aqui o outro barraco Então beleza, graças a Deus Finalizada A mesa foi emendada Deu bastante trabalho Mas recompensou o esforço e a dedicação Graças a Deus Deus te abençoe Tchau Tchau